Na noite do São João, grande tristeza para a cidade de Poço de José de Moura e para toda a região do Vale do Rio do Peixe. Morreu aos 86 anos de idade Peixe Moura, ex-prefeito de Poço de José de Moura e sobrinho do fundador do município, o rezador e benfeitor Zé de Moura. Na noite do São João, familiares e amigos se despediram do político com a celebração de uma missa de corpo presente, sessão solene e diversas homenagens. A gente vai conversar no programa Olho Vivo de hoje com o vereador e presidente da Câmara Municipal, Geraldo Wilson de Andrade. O Geraldinho, que liderou a realização da sessão solene em homenagem a Peixe Moura e pode, como poucos na cidade de Poço de José de Moura, registrar a trajetória e o legado que Peixe Moura deixa para o município e para toda a região. Vereador Geraldo Wilson, seja bem-vindo aqui ao programa Olho Vivo, uma alegria, grande prazer recebê-lo aqui ao vivo no programa Olho Vivo. Boa tarde, Geraldinho. Muito boa tarde, Zé Neto. Boa tarde a toda a produção do Olho Vivo, do sistema diário. O ex-prefeito Peixe Moura, ex-visto-prefeito, vereador duas vezes do município de Antenão Navarro, faleceu nas 18 horas e 30 minutos do dia 23, na noite de São João, na sua própria residência, depois de estar tentando uma convalescência, depois de ter sido internado no Hospital São Terezinha, por mais de 20 dias a família fez de tudo para fazer com que Peixe voltasse ao convívio social da sua família. Infelizmente, isso não ocorreu. E como você disse, o município se abateu em tristeza por conta da história, da trajetória de vida, da vida pública e da vida pessoal, da vida privada, do senhor Manuel Osnet e da Peixe Moura. Eu dividiria esses dois pontos. Inicialmente, da vida pessoal, profissional, um agropecuarista de renome na região, não só em Pouça de Moura, mas na cidade de Umari, onde tinha uma propriedade. E o caráter de peixe, a responsabilidade dele nos seus negócios era algo impressionante, que cativava as pessoas que sabiam que fazer negócio com Peixe Moura era fazer negócio para receber. Então, nessa forma, era a vida dele. Inclusive, o pai morreu no início da década de 60 e ele tomou a frente da família. Era o filho mais velho, ao lado de sua mãe, que em que namora. Dessa forma, ele cuidou muito bem da família e deu, assim, conta do recado. Do ponto de vista político, Zé Neto, Peixe foi aos 22 anos vereador em Antenor Navarro, hoje São João do Rio do Peixe, em 1959. Voltou a ser vereador em 72, quando Jacó Prantes foi prefeito. Disputou mais três vezes a vereança, mas ficava na suplência e não conseguiu. Mas em 1996, quando o pouso de Zé Neto de Moura conseguiu emancipar-se politicamente e administrativamente, se tornando município, Peixe Moura foi o candidato a vice-prefeito, na chapa, com o Juarez Tavares, conseguindo e logrando o êxito. Tirou o mandato, depois a ex-prefeita Aurelie assumiu essa vaga de vice-prefeito e ele, em 2008, voltou sendo o prefeito apoiado pela sua sobrinha, Aurelie de Egito de Moura. O atual prefeito, José de Moura, Paulo Braz, é também sobrinho dele. Então, assim, ele tem um legado político, tem uma responsabilidade muito grande, de transparência, um homem sereno, tranquilo, que deu conta do recado nas duas vertentes, na questão da vida profissional e pessoal e também na vida pública, dando exemplos dignificantes de cidadão de bem e o Poço de Moura. Nesse sentido, por essas razões, sofre desde a última noite do dia 23 e, certamente, a família está enlutada, as homenagens foram prestadas. Ontem, à tarde, às duas horas, a maçonaria, da qual ele era integrante, da loja Mestre do Vale do Município de São João do Rio do Peixe, ele era mestre maçom, prestou a sua homenagem. Às três horas, a missa solene, porque ele era católico, fervoroso, devoto de São Gerardo Magela. E, em seguida, a sessão na Câmara, onde foram prestadas, do ponto de vista político, essas homenagens. Então, e à tardinha, às dezoito horas, dezoito e trinta, foi separado do jazigo da família, do cemitério antigo, do cemitério velho, cemitério São Geraldo, em Poço de Moura, com todas as honras e a tristeza da família e a nossa solidariedade, é evidente. Geraldinho, você que, na cidade de Poço de José de Moura, já disputou nove vezes na Câmara Municipal, é, inclusive, posso até dizer, contemporâneo da atuação de Peixe Moura. Eu faria ainda um questionamento, diante de tamanho legado que ele deixa para a família, mas qual seria um episódio, um momento da vida de Peixe Moura, no executivo, no legislativo, na atuação política, ou até mesmo social, que você pudesse registrar nesse momento? Ontem, Zé Neto, foi oportuna a sua pergunta, porque ontem, na fala final da sessão solene, eu exatamente registrei, essa é a minha, pode não ser de muitos, mas eu registrei um ponto, uma iniciativa de Peixe Moura, como prefeito, como gestor do município de Poço de Moura, que vai se postergar, vai se perpetuar. Você sabe, eu sei, você atua na imprensa, você sabe que as pessoas, os gestores, essa semana, o Tribunal de Contas divulgou uma notícia, uma informação, dos municípios que têm mais funcionários prestadores de serviços do que contratados efetivos. E eu deixaria aqui, como legado de Peixe Moura, no seu mandato de 2009 a 2012, o fato de ele ter realizado um concurso, dando oportunidade, um concurso com mais de 200 vagas de emprego efetivos, concurso que faz efetivar o servidor, pai de família, mãe de família, o professor, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, então foram mais de 200 vagas, ele teve a coragem de quebrar esse ciclo de servidores contratados para fazer um concurso público. Então ele fez concurso, muita gente hoje é servidor público efetivo no município de Poço de Moura graças a essa iniciativa. Então esse é um dos legados de Peixe Moura deixado para o município de Poço de Moura, gerando renda, gerando movimento dentro de Poço de Moura e dando garantias de um emprego seguro àqueles que conseguiram lograr esse concurso. Geraldinho, eu quero lhe agradecer, sei da sua agenda intensa pós-feriado de São João, mas nós não poderíamos aqui registrar o falecimento de Peixe Moura sem que alguma autoridade do município pudesse enaltecer esse legado. Nós entendemos que o atual prefeito está também, nesse momento, enlutado, sobrinho de Peixe Moura, assim como Aurilê e de tantas outras autoridades do município. Eu quero lhe agradecer que, em nome da sociedade do município de Poço de José de Moura, pôde aqui no programa enaltecer a trajetória política e, acima de tudo, a honradez de Peixe Moura, um legado que ele deixa para a eternidade. Muito obrigado pela sua participação e sua mensagem ao povo que nos acompanha agora, seja na TV ou no rádio. Eu que agradeço a deferência, a oportunidade de falar com o Poço Mourense, com todos os seus ouvintes, com toda a sua audiência, dizer que nos dirigimos, nos despedindo de você, dirigindo a todos os familiares de Peixe Moura, a pessoa de não-nascida e de clodoalgo, expressando nossos sentimentos de pesar e de tristeza por este fato e a todo o povo de Poço de José de Moura.